Esse biscoito aqui é um biscoito. O jogador, espero que você tenha conseguido aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não tem a faca ainda não. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ok, ali Adios Por que o Fusiver não está aqui não? Ué Achei que estava aqui, velho Inclusive era para estar ali, não? Esquipe Ah, é aqui que tem que vir, verdade Lembrei Não, não vou ficar aqui Vem 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 Leon com o dono bucho São... quatro janelas, é? Calma aí filho, calma aí Ele só tem munição Olá? Tem alguém aqui? O que é isso? 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 Só nos dribles. Deixa eu lembrar aqui disso aí. Estátua do... Orna. Não, essa é a estátua do leão. Coroa, pira e pombos. Coroa, pira... Se eu não me engano aqui vai ter um leak. Apaga a bomba. Apaga a bomba. Tchau. 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 Vou tampar uma janela aqui, velho. Vai ficar complicado pra mim depois. Essa daqui, ó. Essa daqui pra deixar aberto. Pera ali também. Não, quebra não. É ficar resistente aquele negócio. Não quebra não. Fogo. Não, quebra não. Não, quebra não. Minha empresa é ruim. Não, pode. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Prende isso. 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 Prende. Prende isso. Prende isso. Prende isso. Prende isso. Prende isso. Prende isso. Prende... Prende isso. Prende... 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 Prende...